Meus amigos, homens tentam invadir residência para furtar e são surpreendidos por populares no conjunto Ouricuri. A tentativa de furto, frustrada, por pouco não acaba em linchamento. É que segundo a comunidade, a dupla já é acostumada a aterrorizar as famílias lá da área, lá do local. Você vai ver agora a reportagem de Marilson Maia. Imagens, Marilson. Edivaldo, a tentativa de furto aconteceu exatamente nesta residência localizada na rua Gaivota Conjunto Ouricuri. Dois indivíduos arrombaram a cerca tanto da frente quanto a parte de trás e tentaram entrar. Na verdade, eles chegaram a entrar dentro do quintal e já estavam prontos para efetuar o furto quando foram surpreendidos por vizinhos, por vizinhos, por populares aqui no local que acabaram impedindo que o crime acontecesse. Agora, detalhe. Esta já é a segunda vez em menos de um mês que eles tentam furtar esta residência. Ocorre que foram impedidos porque, por poucos também, não foram até linchados por populares porque a polícia chegou a tempo. Os dois estão aqui. Um deles é o Alex Macedo Santana, de 19 anos, e o outro é um menor de 17 anos. Pelo menos, é o que ele diz. Ser menor de 17 anos, mas ainda será averiguado. Eu vou conversar aqui com o proprietário da casa inicialmente, o seu Johnny Assis, que infelizmente já é a segunda vez que o senhor é lesado com esse tipo de situação. Felizmente, dessa vez, eles não chegaram a consumar o fato graças aos seus vizinhos. Exatamente. Graças aos meus vizinhos, graças a Deus, a população conseguiu segurar e prender eles. E que nem você falou, é a segunda vez que eles invadem a casa. Agora mesmo assim, chegaram a causar danos. A cerca tanto da frente como de trás estão quebrados. Exatamente. Quebraram a cerca, a parte de trás derrubaram toda, quebraram o vidro da janela para entrar, né? Quando eles quebraram o vidro, foi onde o vizinho escutou e chamou os outros populares e seguraram eles. Mas o seu Johnny, o senhor conhece um dos dois aqui, né? Não. Não conheço nenhum dos dois. Um deles já declarou que mora aqui próximo, aqui ao bairro. Ou seja, são pessoas que são acostumadas, né, a passar aqui na frente e notam que a gente trabalha o dia todo, né? Não chegaram a levar nada na casa. Não. Dessa vez, não. Mas por pouco? Por pouco. Da primeira vez, levaram todas as joias dentro da minha esposa. Edivaldo, a polícia chegou a tempo de conseguir prender os dois indivíduos. Aqui está o maior, o Alex Macedo Santana, e o menor, que foi apreendido e deve ser conduzido a DP do menor. Agora, uma situação, sargento, complicada, porque se a polícia não chega a tempo, os populares já revoltados com isso que vem acontecendo frequentemente aqui, teriam feito algo pior com eles dois. Positivo. A gente foi acionado via esse óculos a partir de um assalto, né, na Uricurei. Quando chegamos no local, os dois já tínhamos contido pela população. Graças a Deus, a presença da gente não aconteceu, é um fato maior, né? Porque a revolta deles era para lixar os mesmos, quer dizer? Quando o senhor chegou, eles estavam amarrados já, plantos para... Positivo. Eu estava debruçado no chão e alguns populares querendo lixar. Estavam imobilizados. Imobilizados os dois. Segunda informação do proprietário, é a segunda vez que eles tentam furtar a sua residência. Agora eles são velhos e conhecidos de vocês, acham? Já sei. É, segunda informação, eles já são costumeiros, né, faziam essas práticas aqui no conjunto, né? Felizmente hoje a casa caiu por mesmo. Um deles, que diz ser menor de 17 anos, a polícia ainda deve checar. Se for maior, vai para o presídio, provavelmente. Positivo. Isso vai ser checado, né? Vai ser conduzido a delegacia especializada, né? Se for menor, vai ficar na delegacia do menor, vai ser conduzido. Se for maior, vai ter o delegado de mais providências e, com certeza, vai ser encaminhado a força de Oliveira Conde. Mas com relação ao Alex Macedo, está incomplicado. É, a situação dele não está tão boa, porque ele já tem passagem, né? E é maior, né? Com certeza, o delegado vai fazer as providências cabíveis. Obrigado, sargento M. Aluísio. Está aí, portanto, Edivaldo. As informações do sargento M. Aluísio, da Polícia Militar. Os dois estão aqui tentando esconder o rosto. Geralmente, quando tentam esconder o rosto assim, é porque tem alguma culpa no cartório. Vocês têm alguma passagem já pela polícia? Tenho nada de declarar, né? Você tem alguma passagem, Alex? Tenho nada de declarar, não. Tenho alguma passagem pela polícia? Tenho nada de declarar, não. É, que coisa... Edivaldo, eles não querem falar absolutamente nada em vossa defesa, né? Como sempre, na indefesa, eles acabam mantendo o silêncio. Muitas vezes até querendo tirar a gente de tempo, como eles mesmos dizem na vigília popular. Mas o fato é que foram pegos em flagrante. Os populares tiveram êxito em segurar os dois, chamaram a polícia e a situação está resolvida. Pelo menos, por enquanto, esses dois não vão mais incomodar a redondeza aqui do conjunto Uricuri. Agora, é esperar que essa onda de furtos aqui e assaltos acabe com essa situação, porque os moradores não aguentam mais viver nesse drama. Sai de casa para trabalhar e não sabe se quando voltarem terão os seus móveis, os seus bens ainda intactos, os esperando. Da rua Gaivota, conjunto Uricuri, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.